Pobreza e solidão Junto a dívida que você deixou pra mim Uma criança que não tem pra onde fugir A beira da morte sangue se esvair Até que eu te encontrei Pra te dar um contrato ativo e medir Daí pra frente uma amizade se cria Sobrevivência e o pão de cada dia E a única família Deixe-me te dizer Quando eu morrer Se a posse do meu corpo e vivo Uma vida normal como a gente sempre quis viver E antes de acontecer Você me diz que o meu sonho quer ver E então decide me dar seu poder A partir de hoje eu já não sou só dente Você me diz que o meu sonho quer ver Ela me falou que cuidaria de mim E aí Que me faria um café com a voz tão calma e tão bela Me deita em seu colo, então responda o que sim Só quero poder dormir e comer sem miséria Mesmo sem objetivos nobres, como proteger alguém Eu juro que eu tô levando isso a sério Se julga sua razão melhor que a minha Vamos ver quem vencerá de quem E a cada vez mais me supero Aqui não pode me controlar Provar é que não sou inútil igual pensa Se o demônio quiser ser meu amigo eu vou aceitar Já que eu não tenho nenhum, eu não vejo diferença Demônios pra caçar Contivos pra matar Demônio da serra Quando a corda do motor eu puxo a sede De sangue nunca vai acabar Quando viram toda a serra de longe Quando ele vem Cheio de banho e de demônio É o mesmo cor O coração que um dia tive cada vez mais bom Ficarei do lado de quem quiser ser meu amigo E que me faça bem Jace all night Jace all night Sei que eu não entendi algo que eu senti quando perdi potita Ah, ah, ah Adoro saber Que eu não posso te dar carinho, me atormenta Ah, ah, ah Então eu não vou deixar Eu prometi ajudar Mesmo que curte meu sangue Eu não preciso de muito Vou te cortar E eu mesmo vou arrancar de você Esse foi o acordo que fez com a Power Vamos creinar e nos tornar mais fortes Fazer Qualquer cincreinador se arrependa Depois de morrer, morrer Me sento forte e muito mais veloz E eu vou te fazer sofrer O esquadrão e com todas as mortes Pizar seus celos de novo Eu não consigo mais humir Você quer ver meu sonho Mas acho que eu ainda não descobri Sinto que eu ainda não entendi Mas o demônio das armas vai cair Tem um olho pra caçar Morte e luz pra matar Demônio da terra Quando a corda do motor ou puxa Sede de sangue nunca vai acabar Pode ouvir o som da serra de longe Quando ele vem Jay Salman Jay Salman Chego de humano e de demônio Em o mesmo cor O coração que um dia tive Cada vez mais gol Ficarei do lado de quem quiser Ser meu amigo e que me faça bem Jay Salman Jay Salman Pai Taxi Salman Chega debo Pai Salman Chega Ma ывайтесь Chega debo Pei Me Chega of Space Chega debo